eu parado no palanque rapaziada, hoje é mais um vídeo aqui no canal e rapaziada, hoje é um vídeo muito importante muito importante rapaziada, hoje é um vídeo muito importante um vídeo de 20 fatos sobre mim tomou eu estou muito feliz então rapaziada, hoje eu estou muito feliz porque, porque, porque rapaziada, mano, hoje eu estou muito feliz por nada só estou feliz para gravar um vídeo já deu para perceber então rapaziada, bora começando já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal ninguém viu essa pedra rapaziada, vai se inscrever no canal e, e é isso, mano para a gente chegar logo a 100 inscritos, beleza? e velho já vai deixar seu like, mano hoje a meta de like para esse vídeo vai ser 20 likes, mano 20 likes, 20 likes rapaziada tá bom, vamos começar esse vídeo é, vamos começar rapaziada, primeiro de tudo, mano já vai deixar seu like e, vai logo se inscrever no canal também e bora começar a ouvir rapaziada, meu primeiro fato rapaziada é que, mano, eu sou muito pequeno tá vendo, eu sou pequeno demais, ó pequeno sou pequeno, ó sou muito grande pequenininho rapaziada, meu segundo fato, mano meu segundo safo meu segundo fato, rapaziada que é, mano meu segundo fato é que eu gosto de brincar eu gosto de brincar de feijoada, rapaziada feijoada é muito bom, mano tô correndo aqui, né, rapaziada meu terceiro fato de feijoada é muito bom, rapaziada porque não sei, não sei porque feijoada mas é muito bom muito bom mesmo praticamente eu gostei dela ela é muito gostosinha meu quarto fato, rapaziada é que não sei meu quarto fato, rapaziada que eu gosto de futebol, mano bate pézinho aqui invisível, ó invisível, mano é todo viu, mano gosto de futebol meu quinto fato, rapaziada que, mano rapaziada, meu quarto fato, mano que eu gosto muito de andar de bicicleta, rapaziada aliás, meu pneu furou aqui, rapaziada furou ele pois é, rapaziada vocês viram, né, mano não dá mais pra eu andar de bicicleta bicicleta rapaziada rapaziada meu sexto fato, mano que eu não gosto de dormir rapaziada, tipo assim, mano eu acordo oito horas e não durmo de tarde porque eu não gosto não gosto não gosto, mano tu acha que eu não gosto rapaziada eu não gosto mesmo porque, tipo eu não dá pra eu dormir tipo eu tenho sono não zoe mas eu não durmo é isso vou imitar o Felipe Neto agora rapaziada hoje é mais vídeo aqui no canal rapaziada mano meu sétimo fato é que eu quero ser um YouTube de verdade mas eu acho que eu nunca vou ser você até tem um inscrito mas rapaziada mano vou imitar o Felipe Neto agora a gente tem mais vídeo aqui no canal Felipe Neto joga porque eu tô um pouquinho louco, sabe pois é, mas não dá pra eu imitar o Felipe Neto mas eu imito eu eu tô me imitando agora porque, sei lá por que eu tô me imitando? não faz sentido rapaziada meu oitavo meu oitavo fato rapaziada é que quando eu era criança eu gostava de patate patatá patate patatá patate patatá patate patatá patate patatá e morrer rapaziada mano eu gostava muito de patate patatá meu nono fato é que eu sou demente eu vou morrer vocês perceberam machuquei minha perna mas é, eu sou demente demais mano, doeu ah ah velho, doeu demais meu décimo fato quando eu era pequeno eu gostava de ursinho mas não gosto mais morreu meu senhor é muito gostosinho né cara, eu gostava muito mano mas e morreu é rapaziada eu gostava muito meu agora não dá pra fazer com o meu rapaziada meu onze fato onze fato onze fato é é é é meu onze fato rapaziada mano meu onze fato que eu gosto muito de gato brincadeira não gosto de gato porque rapaziada quando eu chego de um pé de um gato tipo mano eu quero alisar ele eu expiro atchim atchim demente metal meu onze fato que eu não gosto de gato tá bom rapaziada meu doze de fato que eu gosto de carrinho de controle remoto isso daqui rapaziada eu ganhei isso daqui nos anos passados dos anos passados tá quebrado né por causa que eu quebrei rapaz lá vai rapaziada isso daqui foi do ano passado dos anos passados vocês entenderam não entenderam meu doze de fato até isso que eu gosto de carrinho mas eu quebrei eu quebrei meu carrinho meu treze de fato é que eu gosto de dormir muito na cama eita vocês já estão aí mano meu deus eita pega ainda é ser demais pra eu acordar vocês ainda estão aí mano deixa eu dormir em paz já é outro dia estou aqui de novo morri morri não estou vivo aqui ó meu cator de fato meu cator de fato as vezes eu gosto de vestir blusa as vezes não as vezes sim as vezes não não gosto de vestir blusa porque eu tô sem blusa agora hum as vezes frio rapaziada eu fico sem blusa mano eu faço frio porque eu não gosto de vestir blusa hum meu cator de fato é que eu gosto de frio mentira eu não gosto de frio 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 eu gosto de frio meu sexto fato dezesseis fato meu décimo seis meu décimo seis fato Meu décimo sexto fato É que eu não gosto de tomar banho Eu vou correndo pro banheiro Já volto Mentira, não vou tomar banho não Tu acha que eu gosto de tomar banho, rapaz? Nem tomei banho ontem, nem hoje, nem pra dormir ontem Eu sou foda, né? Meu décimo Dezessete Fato É que eu subo muito no telhado Daqui de casa Rapaziada, vocês querem que eu entre aqui, mano? Deixem no comentário Uma hora dentro do Jardim de Verde Deixa aí, hashtag Fica no Jardim de Verde Hashtag fica no Jardim de Verde Eu vou dar um coraçãozinho E vou fazer um vídeo lá dentro do Jardim de Verde Meu décimo Dezoito fato é que Meu décimo dezoito fato Que eu sempre quis ser um youtuber Mentira, não é isso É sempre que eu digo a verdade Décimo dezoito fato é sempre eu digo a verdade Meu décimo dezenove fato É que eu gosto de tapioca Muito tapioca, tapioca, tapioca Meu décimo Vingésimo, é? Vingésimo? É o vigésimo Eu acho que é o vigésimo Meu vigésimo É Que hoje vai ter um vídeo de noite Tá bom? Fica ligado aí no canal Beleza? Mentira Meu décimo Meu vigésimo fato É que é pra vocês se inscreverem no canal E deixar o like Beleza? Vocês entenderam, né? Entenderam? Então rapaziada Quem gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa ele no comentário Quem gostou desse vídeo Hashtag Gostei desse vídeo E lá no Jardim de Veno Hashtag Fica no Jardim de Veno Beleza? Que eu vou dar um coraçãozinho Pra vocês Beleza? E mano Fica ligado aí no canal Falou Fui Tchau Até o próximo vídeo Seus maravilhosos Tchau